Gente, eu estava com a Liliane na Serra do Convocador, lá na fazenda do professor Lúcio. Um abraço aí, professor Lúcio. Todo respeito aí. Mato Grosso do Sul aí. Um abraço ao Walter, ao pessoal daí. Nossa, saudade dele. Fala como é que foi o contato lá e de repente parou a energia, parou o vento, parou tudo. Isso, porque assim, a partir do momento que os seres chegam para um trabalho, se tiverem árvores, elas começam a aquela ventania. É uma ventania, que parece que até é uma cachoeira, tá? Com o som. E tem uma parada do tempo, que a gente fala que entramos no ponto zero. Que é isso que acontece. Para eles virem e se manifestarem e até conversarem com a gente telepaticamente, né? Gente, eu olhei para a Liliane e falei para ela assim, tem uma luz descendo em cima de você. E eu olhava para o rosto dela e o rosto dela começou a mudar a fisionomia, né? Parece papo de louco, mas não tem importância, né? E com o nosso amigo também, lembra? Eu lembro, com o rapaz também mudar, o rapaz da hora. Parecia outra pessoa. Outra pessoa. Ali estava tendo uma interação dos seres com a gente para algum trabalho específico, né? Você já foi levada para a nave? Várias vezes, mas em projeção astral, tá? Toda vez que eu... Até isso eu comentei com a Karen. Eu entro na nave, eu tenho que entrar numa banheira que contém um líquido, para eles poderem me limparem, para eu poder entrar na nave e acessar eles, né? Lá dentro, tá? Ali existe um trabalho que eles podem dar informações, como eles podem também trabalhar o meu físico aqui na Terra. Então, eles interagem também em questão disso dentro da nave. Tchau.